Olá, eu sou a Fernanda Farias, treinadora e maquiadora da Shiseido. Eu vou apresentar para vocês dois grandes lançamentos que a marca está trazendo para o Brasil. O primeiro é o Full Ash Serum. É um tratamento específico para cílios e sobrancelha que ajuda no crescimento e volume. Para vocês aplicarem dia e noite para um resultado eficaz. Então vocês vão estar usando o rente à raiz dos cílios como se fosse um delineador mesmo. De dentro para fora. Esse produto tem extrato de zizipuz, que é uma fruta que estimula o crescimento natural dos cílios. Então você vem e aplica rente à raiz dos cílios inferiores. Bem no canal lacrimal mesmo, sem problema algum. Ele é testado dermatologicamente, oftalmologicamente. Então não vai dar nenhuma sensibilidade nessa região. Depois feito esse procedimento, aplicado em cima e embaixo. Agora nós vamos aplicar sobre o comprimento dos cílios. Então quem vai estar agindo aqui já é a arginina, que é um outro ativo que vai estar protegendo esses cílios das agressões diárias, estimulando que a cor deles se intensifiquem. E agora você faz de baixo para cima, como se fosse a máscara de cílios. O mesmo procedimento nos cílios inferiores. Então você vai encostar sobre os cílios inferiores, como se fosse a sua máscara. Feito esse procedimento, a gente espera secar e vamos para o outro olho. E o mesmo passo a passo também a Raiane vai estar fazendo a noite durante 28 dias consecutivos. Para estar vendo um efeito bem expressivo nessa região do olhar. Então agora nós vamos para a sobrancelha. Para quem tem falhas, teve queda, passou por algum procedimento. Então nós vamos vir sentido contrário ao crescimento do pelo. Nós vamos bagunçar um pouquinho a sobrancelha dela. Então feito isso, nós vamos escovar a sobrancelha dela para o lado certo. Vamos esperar secar. E depois ela pode aplicar o lápis de sobrancelha dela ou a sombra para a sobrancelha. E o mesmo passo a passo ela vai estar fazendo também em 28 dias. Então como os cílios da Raiane já secaram, a gente pode fazer isso testando, sentindo como que está. O produto já foi absorvido. Agora nós vamos passar a nossa máscara de cílios. Ou melhor, a máscara de cílios. A Shiseido lança a Full Ash Volume Máscara. Uma máscara para volume máximo e alongamento dos cílios. Como vocês podem comprovar aqui nesse pincel, ele tem cerdas diferentes para pegar desde as extremidades, aqueles cílios mais curtinhos, no canto interno dos olhos. E a gente vai comprovar agora o resultado dele. Então com ele você consegue aplicar desde as extremidades, nos cílios menores, os cílios que ainda estão em fase de crescimento. O diferencial dessa máscara é que ela tem pérola negra. Então você vai sentir os cílios mais extensos, os cílios mais negros. Lembrando que é de longa duração, resistente à transpiração, oleosidade e água. Então a sua máscara não vai borrar ao longo do dia. E a máscara de cílios a gente sabe que o segredo dela é aplicar desde a raiz em toda a extensão dos cílios. Então nós podemos também pentear de cima para baixo, onde você deposita uma quantidade maior do produto. E depois você vem de baixo para cima. Encostar um pouquinho nos cílios inferiores, dependendo do resultado que você queira ter. Mas eu sempre recomendo, pelo menos, encostar. E para finalizar aqui a Rayane, a gente pode passar um batom para o dia a dia. Então pessoal, como vocês puderam comprovar, os produtos foram bem fáceis e práticos de aplicar e faz todo o diferencial no look do seu dia a dia. Até a próxima!